oi gente eu quero passar pra vocês uma experiência com esse smartphone celular da positivo olha o precinho que barato porque os smartphones tão absurdo de caro né eu acho os mais comum 900 reais por favor então comprei esse que vale bem a pena aí comprei a vista ele tem tudo que os outros têm eu não posso mostrar porque acho que só se eu fosse no espelho ah sei lá mas o modelo é esse aqui ó não tem erro tá isso aí só pra vocês saberem que é bom é barato e é bom tá gente feliz ano novo pra todo mundo beijos tchau